Apoiando essa candidatura que é de todos nós, não podemos brincar nessa eleição. Essa eleição aponta os próximos 30, 40 anos do Rio de Janeiro. E só tem um olho para apontar o futuro do nosso Estado. Eduardo Paes, número 20, um abraço a vocês. Gente, chegou o momento, chegou o momento. E para declarar o seu compromisso para Cabo Rio, aqui está ele. E eu faço questão de anunciar, mostrando o trabalho, buscou se preparar. E a sua experiência garantiu a ele capacidade para governar. Ele, o nosso governador, pelo Rio de Janeiro, que tem fez e faz, Eduardo Paes! É Serginho! É Serginho! É Serginho! É Serginho! A sua experiência garantiu começar a gritar no banco, você vai gritar com o Serginho, só. Mas olha, eu vou pedir a Javadeiro do time, que assim, esse momento, pedir para o pessoal que acaba conversar, esse momento é um momento para mim muito certo. Queria começar agradecendo, dando boa noite a todos vocês que vieram aqui, a todos os deputados e candidatos e deputados que aqui estão, vou citar-los dominalmente para não cometer nenhuma justiça. Cumprimentar aqui todos os vereadores presentes, na figura do Marinho, do presidente da Câmara de Vereadores de Cabo Frio, o Aquiles, sua grande figura. Eu queria desrequecer um momento especial para mim, para o Ponte, para o César, porque é óbvio que a gente passa por um momento de contestação à política, aos políticos, à maneira de se fazer política. E a gente não tem eleição em todo o Brasil.